Ele escreveu um livro com os distintivos de clubes mais curiosos do mundo. José Renato Santiago, venha pra cá! Muito bem, você é fã de futebol desde criancinha ou é fã de distintivos? Eu sou fã de futebol desde antes de nascer, porque o meu avô fundou um time de futebol para o meu pai jogar, né? Só que o meu pai jogava muito mal. Mas isso aí é um nepotismo? Total, mas só que ele era tão ruim que não deu certo. Então o que é que meu pai fez? Não fez um time pra eu jogar. Então eu tive que ver histórias de outros jogadores, que não meu pai, né? Porque meu pai foi jogar entre nós aqui, ele não tá ouvindo. Era um fracasso total. Coitado, Eduardo. Coitado de ser um fracasso, né? Como jogador, mas depois, claro, fez sucesso. Fez sucesso, e tanto que o meu nome é o nome do meu pai, né? Geralmente é, né? Geralmente eu... Ah, você diz o nome todo. Ah, o nome todo, né? José Renato... Sátiro Santiago Júnior. É Sátiro? Sátiro, isso. Sátiro Santiago Júnior. Porque o meu tio jogou no São Paulo, né? Ele jogou na inauguração do Morumbi. É o Sátiro, o Fernando Sátiro. Ah, claro que sim. Eu não tenho a menor ideia, mas você tá me dizendo. Fez muito igual no Tricolor Carioca. É? É. Então foi um prazer, daqui a pouco a gente volta. Mas eu não entendi direito, é o seguinte, em que lugar, em que cidade, o seu avô fez um clube pro seu pai jogar? Fez um time armador em Fortaleza. A minha família toda é do Ceará. Você também? Eu não. Eu só nasci em São Paulo. Mas a minha mãe é cearense, meu pai é cearense. Eu não tenho nem família em São Paulo. Mas eu moro aqui. Parece que teve um rolo agora. Eu vi o meu amigo João Carlos Albuquerque comentando que teve um rolo. Foi. Um tempo atrasou, o outro não atrasou, mas foi de boa fé, foi de má fé. Foi de má fé porque esperou fazer três gols pra se classificar, o Fortaleza, o Campinense, uma coisa meio... O futebol lá é brabo, né? Brabo mesmo. As coisas são resolvidas no facão. E isso você tá falando? No facão? No facão. Eu gostei muito do seu livro. Não, é só uma sugestão, né? Já me tranquiliza. Aí, de repente, a ideia... Como é que foi a ideia do livro? A ideia do livro foi de um amigo, o Luiz Fernando Bindi, que é um amigo, um saudoso amigo, que ele fez... Ele tinha um site de incentivos. E ele começou o projeto identificando escudos curiosos do mundo inteiro. Eu trabalho na área de consultoria, na área de memória, essa coisa de resgatar a memória das empresas, esse tipo de coisa. Só que o Fernando Bindi faleceu em 2008. Em julho de 2008 ele faleceu. E foi uma coisa muito desesperada. E a viúva me procurou depois. Eu era amigo dele, já que eu trabalhava com essa coisa de memória, de resgatar, e me convidou pra continuar a obra dele. Agora você vê, eu tava falando em escudos, distintivos de futebol mais curiosos do mundo. E tem aqui o do Fluminense. Por que o distintivo do Fluminense tá entre os mais curiosos do mundo? O distintivo do... Na verdade, os distintivos brasileiros não são tão curiosos assim, né? Os distintivos europeus, eles vão muito mais pra essa linha da história, da heráldica, dos brasões, das guerras, né? Tem tudo a ver, aliás, né? Exato. E os brasileiros não pegam por isso. A curiosidade do Fluminense é que o Fluminense não era nem dessa cor originalmente, né? O Fluminense era cinza e branco. E passou pra essa cor porque o Oscar Cox, que foi o fundador do Fluminense, não achou o uniforme cinza e branco pra comprar. Ele ia, naquela época, em 1902, eles compravam o uniforme da Inglaterra prontos. Eles foram lá, não acharam, aí mandaram a carta, olha, será que não dá pra ser um grenar verde e branco? E aí o Fluminense ficou o grenar verde e branco. Falando que dá, dá, não tem outro não. Não tem outro não deu. E tanto que o hino, o hino fala das cores, mas o hino é de 40, né? O primeiro hino... É, só o tricolor de coração. De coração, aí fala da disciplina, né? O Fluminense me domina, tem o amor ao tricolor, mas isso já é de 40, né? O primeiro hino do Fluminense é de 12, do Coelho Neto, que é pai do Preguinho, primeiro... Preguinho foi um caráter, né? Primeiro gol, primeiro autor de gol em Copa do Mundo, brasileiro... Preguinho. Preguinho. E Coelho Neto é um autor conhecidíssimo, né? E depois virou filho do Preguinho, pai do Preguinho. Pai do Preguinho. Pai do Preguinho. Agora, imagina como é que seria o hino do eu sou tricolor de coração, como é que seria? Sou cinza e branco. Cinza e branco. Porque não tem, o cinza é uma coisa meio abolida no futebol, né? Você não vê nenhum time de cinza. A não ser o meião do Botafogo do Rio, que é cinza, né? Que é uma coisa meio curiosa, assim. Eu acho legal, eu acho que seria bonito um uniforme... Muito goleiro tem um uniforme cinza, né? Muito goleiro. Hoje o pessoal coloca mais cores, né? No distintivo. Tem duas teorias. Vamos ver aqui o... Olha, esse é o Fluminense Futebol Clube. Cinza e branco. Que tristeza, olha, mas... Olha que diferença, né? Que é o FFC. Cadê o outro? Olha só que diferença. E o Fluminense é curioso, porque o Fluminense, ele é o primeiro time de futebol feito para o futebol no Brasil, né? Porque antigamente ele era do Flamengo, né? Ele fazia parte do Flamengo, os jogadores queriam fazer uma coisa mais elitista. Não, é o contrário, não é o Fluminense? Não, não, o Flamengo é de 1895, é anterior. Ah, saíram do Flamengo para fundar o Fluminense. O Fluminense. E o Flamengo era mais regatas também, né? É, clube de regatas do Flamengo. Tanto que o Flamengo, ele chega a ter dois distintivos, né? O distintivo mais tradicional é o esporte terrestre, que acabou sendo adotado. E tem o distintivo de regatas, que é dos esportes marítimos, né? Das regatas. Agora, tem o Ibis aqui, o escudo do Ibis? Tem o Ibis, tem o Ibis. Você sabe em que página está, não? Eu acho que ele está mais... Está separado por acaso? Vamos ver os distintivos no terreno. É, tem alguns aí que nós separamos. Vamos ver. Bom. É, esse aí é o Flamengo. Aí o Flamengo. Flamengo, que esse é o escudo do time terrestre, né? Das atividades terrestres. E você torce por que time? Então, eu torço para dois times. Ah, então eu não torço para nenhum. Não torço. Então, mas olha só, eu torço... Os dois se enfrentam, você faz o quê? Torço para o meu time. O meu time nunca chegava a disputar com o primeiro. Então, era tranquilo. Só que agora o meu primeiro time é o São Paulo. Eu sou tricolor. E eu torço... E eu torço... Nossa. Nossa, você viu que grito que eu torço? Eu vou até ficar... Eu sou tricolor. Que coisa. Você também é tricolor. Não, mas eu sou tricolor do Rio, é diferente. Quem torce por um time... Eu tenho a maior simpatia pelo São Paulo. Devido, principalmente, ao Rogério, que eu acho uma figura espetacular em todas as suas declarações e atitudes. E um goleiro fantástico. Mas, torcer mesmo, a gente torce por um time só, né? Então, eu torço... E aí, eu torço para o Ceará. O Alvinegro, porque o meu avô torcia para o Ceará. E como eu passava muitas séries em Fortaleza, eu sempre... E o Ceará não tinha... E nunca ia para a Série A toda. Só que agora ele foi. Mas é mais fácil torcer para o São Paulo, que é um time que está chegando mais, né? Tá certo. Vamos ver escudos aí, por favor. O Icasa. O que é? É da onde? O Icasa é de Juazeiro do Norte. Você vê que o I é uma chaminé. É... É indústria e comércio de algodão S.A. Mas, olha, está aí. É um escudo bonito. Ele tem um design. Muito legal o escudo. E é uma engrenagem isso aí. É uma engrenagem tradicional da indústria de algodão. E, às vezes, as estrelas são do hexacampeonato de Juazeiro. Não. E é uma marca. Se transformou numa marca. Isso é bem importante. Tanto que hoje, o Icasa, a indústria não existe mais, mas o time continua. E ninguém brinca com esse time lá em Juazeiro. E Juazeiro tem o Guarani, mas o Icasa está na segunda divisão do brasileiro. Vamos mais. Bastante. O esporte clube de patos. É o Pato Donald. Olha só. Isso aí é muito curioso. Mas o Walt Disney torcia por esse time? Porque isso vai dar um rolo. Um rolo... Tanto que no livro já está com outro dissentivo. Porque foi proibido esse dissentivo. Porque não pode. Como é que é o dissentivo agora? Não, não. Eles enfaleceram um pouco o pato. Não mudaram a roupa do pato? Não, não. Aliás, o pato... A gente vai te mostrar a camisa daqui a pouco. O pato era igual o pato Donald mesmo, com a roupa de marinheiro, inclusive. Porque a cidade de patos é uma cidade lá da Paraíba, que era bastante quente. E eles fizeram lagos pra irrigação. E nisso os patos iam pro lago. E aí resolveram botar o pato Donald. Mas podia botar um pato mesmo, bonitinho. Mas tanto que hoje é proibido. Agora eles modificaram o pato. Tá um pato meio envelhecido. O Juventus, que eu acho o escudo mais bonito. Porque ele é só o Jota, que é um Jota desenhado, né? Não é um... E que é uma letra linda, sem dúvida. Só que a origem do Jota de... Maravilhoso, também acho. José Renato. É, é. Então, mas esse Jota é do Juventus de Turim. Lembrando que o Jota, no italiano, não tem, né? Tem o Jota só naquela região de Turim que eles adotaram o Jota. E o Grenat vem das cores do Torino, também de Turim, que são as cores do lenço dos soldados da Savoia quando expulsaram os franceses no século XVIII. Quer dizer, é uma história... Só um Jota representa tudo isso. Muita coisa. Vamos lá. É estrela solitária. Esse é um dos estudos mais lindos... É, ele foi até recentemente escolhido um dos mais bonitos. E tem outra coisa, né? Curiosa. Não tem nome do time. Não precisa. Não precisa. Agora, mundialmente, são pouquíssimos assim. E é uma junção de duas equipes que o Botafogo foi fundado no começo do século XX. E ele... O escudo era só estrela branca num fundo preto. E aí depois eles colocaram nessa moldura. Mas é lindíssimo. Não, é um design impecável. O que mais? Vamos mais depressa pra ver mais. Curitiba. Tá, tá. Já entendemos. Todo mundo já entendeu aqui. Já, já. Me parece que não tá na liderança, tá? Não, não tá, né? Não, mas já teve, já teve. O que que aconteceu, né? Então, é um dos estudos mais bonitos, né? Porque... Ele mostra... Apesar de não ter um timão... É porque é um escudo de marítimo, né? De remo. Marítimo, das atividades ali no Rio Tietê, que eles faziam regatas. E na realidade... Não, mas é fato isso. Não faziam? Não, é... Não, é sério. Hoje em dia ainda fazem, só fazem a perna. Hoje, né? Não, é sério. A origem dos remos e da âncora é das atividades marítimas. E ele... E o Bahia copiou meio o escudo do Corinthians. O escudo do Bahia é parecido com esse, só que com a bandeira do Bahia. Sabe o que eu acho bonito? É que, geralmente, esses escudos marítimos são lindos, né? Porque tem a âncora. Se presta a se fazer um desenho bonito de escudo. É belíssimo o escudo. E tem uma coisa interessante, que foi um dos motivos que o Corinthians se tornou tão popular. É a bandeira do Estado que ele representa. É. É coisa que lá atrás não se pensava. Vamos trocar. Vai. Agora tem comparação, né? Olha só o que eu comentei aí. O primeiro time é o Hussein Day. Um dos times mais famosos, né? Que é um time da Argélia. É um time da Argélia que copiou um pouco o jeitão do Corinthians, né? Você vê que a bola... Só mudaram a bola ali no meio, né? Copiaram... Pegaram todo o jeitão do Corinthians e colocaram uma bola. Mas times ingleses, escudo com remo e âncora, tem um monte. É, mas na Argélia eles não tinham... Eles copiaram lá e colocaram a bola. E o escudo do Bahia, se a gente tirar o remo, os remos e a âncora, o escudo do Corinthians é praticamente o escudo do Bahia. Aliás, o contrário, né? Porque é muito parecido. É a bandeira e a legenda do time. Tem nada a ver um com o outro. Jô, tira os remos e a âncora. Tem nada a ver. Vamos mais. Vamos mais. Tem a ver? Tem tudo, é claro. Mas isso é da Heráldica, né? É um formato... É, mas aí tá muito igual, né? O Santos é um dos escudos mais copiados. E olha só, esses dois escudos do lado é do comercial e do operário. São times da mesma cidade, lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Vamos ver. Então, olha só, Palmeiras e o Aparecido. Tem um palmeirense ali. Tem um corajoso, né? Então, a diferença é só a cor e colocaram a imagem supostamente de Nossa Senhora. É. Vamos mais. Então, aí são as cópias, né? O São Paulo foi o primeiro escudo no formato de pizza. Parece uma pizza, né? E... Mas esse corte da pizza requer uma habilidade? Mais lembro, mais lembro. Tem que dizer, tum, 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 tum. E depois, o Ferroviário, que é o escudo do meio, o Valdemar Caracas, que é o fundador do Ferroviário, tem 103 anos, ainda é vivo. Ele veio a São Paulo e comprou os uniformes de São Paulo para adotar no time lá do Ferroviário, do Ceará. E aí copiou um pouquinho, né? Um pouquinho, muito pouco, muito pouco. E o Atlético de Goiânia tinha fundadores são paulinos e flamenguistas. Então, o escudo é parecido com o São Paulo e a camisa é rubro-negra igual do Flamengo. Vamos mais. Esse é o último. O Monáguas, né? Do Equador e o Barcelona. Quer dizer, é um jeito muito... É bem parecido. É, mas aí tem tudo a ver com a Heráutica também, né? O do Barcelona, sim. O Barcelona tem São Jorge, que é padroeiro da Catalunha, tem as bandeiras da Catalunha, que na época do Franco, eles cortaram essas quatro faixas vermelhas e amarelas, colocaram só duas faixas, só para mostrar que era a Espanha. E o grenar e o azul, que é do Bacel, que é o time suíço. Agora, o que que tem... Qual é a outra camisa do Barcelona? A segunda camisa? O Barcelona tem amarelo. Tem de tudo, né? Tem várias cores agora. Ele vai adotando as camisas de acordo... Quer dizer, olha quantas cores tem o Barcelona. O Monáguas, ele copiou. Você pode me explicar, você que é do Cearense e tal? Eu soube também que, de repente, no segundo tempo, tem um dos times nesse famoso jogo que entrou de camisa branca e o outro também estava de camisa branca. Então, parece que o Fortaleza estava com a camisa tricolor e o CRB estava com a camisa branca. O Fortaleza precisava saber o resultado do outro jogo. Então, ele entrou com a camisa branca no segundo tempo para precisar voltar para dar tempo de o jogo acontecer e ele saber o resultado. Que beleza. É uma maravilha, né? É uma coisa... Tem camisas aí, é? Tem, senhor Jô. Cadê? Põe aqui. Nossa, olha quanta camisa. Isso que você vai abrir para mostrar é isso? Tem alguma em especial? Tem a do Pato Donald que eu ia comentar. Ah, é. Cadê a do Pato Donald? É esse aqui. Alex, vamos puxar. Essa aqui. Que é o Pato Donald mesmo, né? Que ainda não mudou. Com a roupa do marinheiro. Isso. Vai abrindo aqui, deixando aí, depois a gente dobra. Acho que todo mundo já viu, Alex. Até o Pato Donald que estima. É a empresa elétrica do Equador. E a curiosidade é a seguinte. Cada vez que a camisa é feita, o número de estrelas muda na camisa. Ah, é? É. Porque eles não contam, eles vão colocando. Outro time que não botou o nome do time é o Fast, que é o Fast e Rápido, que é o time do Amazonas. E aqui? O Paraná, o Paraná Clube, que é um time cheio de heráldica aí, tem a gralha azul, que é tradicional do Paraná, e a araucária ali do lado. Nossa, é? Aqui? Opel. É o Curitiba, é uma pinha, né? É uma pinha que aparece ali no formato dentro do escudo do Curitiba, que também é bem tradicional na região. E aqui? O Milan, que é bem rico, né? A heráldica que tem o preto, a coragem, e o vermelho é o ardor dos jogadores milaneses. E a origem inglesa da equipe, que era uma equipe de críquete. Ah, é? O Milan é? Era, era em críquete. O Milan é o meu time favorito na Itália. Não, dois times é um torce, viu? Hein? Só dá pra... Não, eu falei que é o meu favorito, eu não estou... Não, só pra empatar. É, não, realmente não. Aqui é? É Moto Clube, era um clube de motos. Aí tem um pneu... Furado. Furado. É o pneu furado. É o time lá do Maranhão. Tá. Aqui? Esse é um time meio assim, né? Esse dedão aí no pé do Pai Sandu, que mostra um pé alado, que é a velocidade dos jogadores do Pai Sandu. Puxa, isso é... Esse dedo aí, eu acho meio... O que que tá mal cortado? O que que tá mal cortado? É o dedo. O dedão. Ali o dedão, é... O dedão? É o dedão do jogador de futebol, que você tá machucado. Ah, eu não sei. E essa aqui? A do Ajax. A do Ajax é fácil saber se a... Se o time tá... Se é falsificado ou não. Ela tem 11 linhas formando o... A legenda do Ajax. São 11 jogadores. Bonito, pessoal. Bonito mesmo. É. E eu tô vendo que é tudo tamanho GG, é? É. É pra mim, então, isso tudo? Claro, se couber... Claro que vai caber. Não foi... Esse é do ferroviário. Ó, essa cabe, Ju. Todas elas cabem, é tudo GG? Eu pensei que... Engraçado, essa aqui é chupada direto do São Paulo, né? É igual. E é curioso que o ferroviário é de 33. E o São Paulo tem alguns que falam que é de 35. Então, alguns ensinam que o São Paulo teria copiado o ferroviário. Mas não é verdade. Foi o ferroviário que copiou do São Paulo. Deixa eu ver um segundo. Você vai deixar esse... Eu vou ordenar agora. Das minhas caminhas? Não, 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 eu vou ordenar agora. Vou deixar tudo bonitinho. Pede pra levar lá pra baixo. Pede, por favor, pra Maria dobrar. Tá bom. Um pouquinho que você não sabe dobrar a caminha. Não, não, não. Polícia é que você não sabe. Tudo bem, Alex, obrigado. Desculpa a brincadeira. Eu conversei aqui com o... São duas pessoas que escreveu. O Luiz Fernando Bint foi o que faleceu. Foi o que faleceu. E José Renato Sátiro Santiago Júnior, que está lançando os distintivos de futebol mais curiosos do mundo, pela Panda Books. Querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, João. Obrigado. Você é uma simpatia. Essa foi pra gente de volta. Obrigado.